E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e é o seguinte, desde o vídeo que eu fiz comprando a AK-47 Wild Lotus, eu perguntei pra vocês qual que era a AWP que vocês mais gostavam, a Príncipe ou a Gangner. Por questões de simplesmente casualidade, foi um pouco mais fácil de achar a Alp Príncipe e eu postei vídeo dela no canal, vocês gostaram bastante e desde aquele vídeo eu decidi que a minha missão seria atrás da Gangner, que é essa nova Alp, que é tipo a Dragon Lore de gelo. Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês tudo sobre a valorização que essas armas estão tendo, tá? Principalmente a minha Príncipe, a minha Gangner, que vocês vão conhecer hoje, e também a minha Wild Lotus. E em outros vídeos, se vocês tiverem afim, eu vou falar sobre valorização de mais armas e facas aí, todas as skins CSGO. Basta vocês deixarem um like aí, se vocês quiserem esse conteúdo aí sobre o mercado de skins, demorou? Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Bom, depois que for lançada aqui essa nova operação, tá? A gente pode sempre visualizar as recompensas e ver exatamente todas as armas que podem cair em cada operação. Então a gente tem aqui na Operação Canals AWP Príncipe, que a gente pode inspecionar simplesmente por ter aqui o passe, que é um negócio que já deixa com vontade e provavelmente é Infector New. A gente tem essa coleção Saint Mark, que é da onde veio a Wild Lotus. Eu recomendo muito vocês verem também esse vídeo aqui, tá? Que eu fiz da Wild Lotus, porque eu já falei bastante aí sobre como que eu comprei ela mais barata do que o mercado. E eu já lucrei muito com essas duas armas, tá pessoal? Com a Wild Lotus eu lucrei um pouco mais até, já passou aí de 500 dólares de lucro. Então muito, muito bom o fato de eu ter comprado essa Wild Lotus aqui bem cedo e elas eu comprei aí em Minimal Wear. E hoje vocês vão descobrir nesse vídeo qual que foi o float que eu peguei aí a minha Gangner. E essas skins aqui são skins muito tops, porém a Gangner tem um certo segredo em especial e eu vou falar pra vocês também. Então continue acompanhando o vídeo até o final. Bom, na caixa a gente tem aqui várias coisas, né? E tem várias facas legais e talvez essa Mac 10 aqui. Eu tava pensando em pegar essa Mac 10, colocar aí no meu inventário. Se eu não me engano, foi feito por uma brasileira e tá até, tipo, bem massa essa skin, mano. Então vocês acham que eu devo pegar? Se sim, comenta aí embaixo nos comentários. Eu tô remodelando meu inventário, em breve vou fazer um vídeo específico aí sobre o meu inventário. E também tô pegando uma arma nova aí, uma SG nova, muito top. Eu postei sobre ela no Twitter e no Instagram. E vai ser um vídeo em breve aí, muito top pra vocês aqui no canal. Bom, chegando aqui na coleção mais importante, que é a coleção Nórdica. Na minha opinião, a mais importante porque é onde vem a Gangner. E essa arma aqui, ela não para de valorizar, galera. Foi das três armas aí que eu citei. A que mais valorizou desde o início. E ela é muito, muito, muito top. E muito, muito, muito insana, simplesmente. E o motivo dela ser tão top assim é porque ela pode valorizar muito. E essa daqui, a Alp Gangner, é a arma que vocês estão vendo que pode, talvez, passar o preço da Dragon Lore. É sério, eu não tô brincando. Essa arma aqui pode ultrapassar o preço aí da Dragon Lore. Essa arma aqui, mano, é muito linda, não tem nem o que dizer. Ela tem vários detalhes aí especiais e muitas mensagens também escondidas. E vai ser muito legal a gente conseguir descobrir aí, aos poucos, exatamente o que é que tá revelando aqui. Esses desenhos muito doidos dessa Alp Gangner. Tem até um título aqui, né, pra ela, ó. Uma arma do pai de todos. E tem também aqui uma legenda que é o seguinte. A infame Alp é conhecida por recompensar aqueles que arriscam sendo famosa pelo funcionamento. Não tiram a morte, isso aí é padrão da Alp. E essa arma recebeu a lança de Odin pintada sobre um azul perolado com detalhes em marfim. Então, mano, só pra entender. Eles estão falando que a arma é de materiais de marfim. Um azul perolado, né, que é a cor azul aqui. É a lança de Odin, né. Que, tipo assim, é uma parada muito doida. E eu não tinha muito conhecimento até essa arma ser lançada. Então, Gangner, esse título aqui pra arma, é a lança de Odin, tá. Basicamente, tem uma lança aqui na arma que dá pra gente ver bem no meio dela. E também tem diversos detalhes e mensagens subliminares por essa Alp aqui, mano. É um bagulho bem doido. E, na minha opinião, ela tá mais bacana do que a Dragon Lore. Tá mais bonita que a Dragon Lore. E eu me arrisco dizer o seguinte, galera. Essa daqui, tá. A Alp Gangner pode ser uma rival da Dragon Lore. A Dragon Lore é uma arma que vem crescendo muito preço durante os últimos anos. Pra vocês terem noção, hoje uma Dragon Lore Factory New tá beirando aí a casa de 20 mil reais. E é uma arma que realmente é muito, muito, muito linda, tá. Os colecionadores chineses são loucos por Hau e Dragon Lore. Lá na China tem muitos colecionadores que investem centenas de milhares de dólares. E, realmente, em todo mundo, a galera tá afim de pegar a Dragon Lore e ela tá valorizando muito. Então, assim, se a Gangner passar o preço da Dragon Lore, vai ser uma loucura. E no vídeo de hoje, fica até o final, porque eu vou mostrar pra vocês exatamente quanto tá custando já uma Gangner. E pra ver aí, realmente, se ela vai passar a Dragon Lore e vai custar mais ainda do que a Dragon Lore. Imagina só. Bom, e é claro que eu peguei uma Gangner, senão eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. E já deixa um like aí, cara, se você quer que eu continue trazendo esses vídeos aqui com conteúdo sobre skins, beleza? Eu acho skins de CSGO muito interessante e eu vejo elas como criptomoedas ou como ações. E é muito legal ver também elas progredindo ao longo do tempo e valorizando. Eu mudei muito meu inventário nos últimos tempos pra que ele realmente valorizasse, pra que cada item do meu inventário fosse realmente valorizar bastante durante os próximos meses e anos. E se vocês quiserem um vídeo aí específico mostrando item por item do meu inventário, só comenta aí embaixo, inventário e alguma coisa junto, beleza? Comenta aí, mano. Se tiver muito comentário, eu vou fazer um vídeo aí mostrando skin por skin do meu inventário, explicando por que que eu montei ele dessa forma. Bom, então a gente tem aqui já de cara, né, mano? A Gangner. Qualquer um que comprar aí a operação, ou enfim, colocar a UpGangner no Google, pode ver como que essa skin aqui, ela é muito louca, tá ligado? Eu vou dar um inspect agora em uma Gangner, que não é simplesmente qualquer Gangner. Essa daí vai ser a Gangner top 3 do mundo por um bom tempo. Em breve, talvez, alguma vai passar ela. Mas eu vou mostrar pra vocês exatamente o float. E vou mostrar a diferença de uma Gangner Factory normal, que é essa que tá sendo mostrada aqui, e uma Gangner com float muito baixo, 0.00. Galera, tem um site que eu gosto bastante pra checar aí as melhores skins com os melhores floats, tá? E eu vou mostrar pra vocês hoje a Gangner top 1 do mundo, ó. O float dela é 0.0008. A segunda do mundo, vou mostrar aqui, ó, 0.0021. E a terceira do mundo, 0.0022. Então vamos conferir se realmente esse é o float aqui, ó, que eu vou pegar agora no inspect. Beleza, pessoal, abri aqui. Essa daqui, vocês devem estar vendo, tá? A terceira melhor Gangner do mundo, tá? Que é um cara que, inclusive, eu adicionei na Steam. Vamos ver se realmente é o float, tá? Tem que ser 0.002. 0.002296583. Vamos até confirmar esse negócio. Ó, 0.002296583. Tá certo mesmo, velho. Essa daqui realmente é a terceira melhor Gangner do mundo. E eu tô pensando em pegar ela, tá? E aí, o que que eu quero chegar num ponto aqui com vocês que é o seguinte. Essa Gangner tem duas formas de conseguir ela. A primeira é dropando aí com estrelas na operação. E a segunda é craftando com aquelas Negev, tá? Que tão ficando muito caras. E voltando nesse gráfico rapidão, a questão é a seguinte. Depois que a operação acabar, para de dropar Gangner. E também fica muito escasso aí as Negevs. Então, tipo assim. Essas Alps que tão aqui, elas vão permanecer no top 5 ou top 10 por muito tempo, tá? Essas primeiras aqui, elas são muito boas. E elas vão valorizar muito mais do que todas as outras. Resumindo a história. Galera, agora a gente vai ver aí a diferença do preço da Gangner pra Dragon Lore. E a valorização num gráfico bem bacana. Então, eu quero mostrar pra vocês o seguinte. Nós temos aqui já as AWPs organizadas por valor, tá? A mais cara sendo a Dragon Lore. E a segunda mais cara já sendo a Gangner. A Medusa no valor Factor Neal, ela tá 2.659 dólares. E a Príncipe tá 1.900 dólares. Então, a Príncipe já tá chegando na Medusa. E a Gangner já passou aqui porque é uma Factor Neal. Ela tá 3.200 dólares. Já uma Dragon Lore Factor Neal tá 4.500 dólares. Então, agora a gente pode começar a pensar. Será que a Gangner vai encostar na Dragon Lore? E até mesmo, talvez, passar a Dragon Lore de preço? É claro que não a Souvenir, né? Porque a Souvenir, como vocês tão vendo aqui, ó. Factor Neal, a mais barata, a Stash Track, foi 25.000 dólares. E recentemente também já foram vendidas aí por 150 mil reais, 200 mil reais. Então, Dragon Lore Factor Neal vale demais. O que importa aqui é a Gangner Factor Neal versus a Dragon Lore Factor Neal normal, tá? Sem ser Souvenir. Galera, tamo na Dragon Lore agora. Agora, eu quero mostrar pra vocês certinho como é que tá sendo a valorização da Dragon Lore, tá? Durante os últimos tempos, digamos assim. Hoje, uma Dragon Lore Factor Neal, ela tá aí 4.588 dólares. É claro que podem ter variações. E um tempo atrás, vamos colocar aqui, ó. No começo de 2019. Ela tava mais ou menos 2.000 dólares. Então, olha só, em um ano, a Dragon Lore pulou de 2.000 dólares pra 4.500 dólares. Foi uma valorização gigantesca. Isso a Factor Neal. A gente pode ver também nesse site aqui o desgaste, que é bem da hora. Factor Neal sendo praticamente perfeita, tá ligado? Minimal War também sendo praticamente perfeita com alguns desgastes. Aí, na versão Field Tested, ela já começa a ficar um pouco mais gastada. Well Warned, já começa a ficar bem feia. E tem aí a Battlescared, que não vou falar que é feia, porque eu queria muito uma Battlescared Souvenir. Se fosse Souvenir, por mim, podia ser qualquer uma dessas. Vamos analisar agora rapidão também o gráfico aqui da Gangner, tá, pessoal? A Gangner foi lançada aí dia 20 de novembro. E vamos colocar, então, até hoje, ó. Bom, foi de 800 dólares pra hoje, com dois meses só de arma. 3.200 dólares, tá? Dois meses essa arma aqui no mercado, ela pulou de 800 dólares pra 3.200. Se continuar nesse ritmo, ela passa a Dragon Lore em um mês ou dois. Agora, a gente tem que ver como é que vai ser o mercado a partir de agora, tá ligado? Vai ser bem doido, realmente. Aqui, ela infecta o Renew. Essa arma, em Minimal War, ela não tem desgaste nenhum, tá? Nenhum desgaste, o que muda é só o brilho. Na versão Field Tested, se o Float for bem perto do 0.15, ela também não tem desgaste praticamente nenhum. E aí, conforme o Float vai aumentando, ela começa a ter um pouco de desgaste. E agora, a gente chega também num momento bem interessante dessa arma, que é o seguinte. Quando você muda ela aqui de Field Tested pra Well Warned, parece que aparece uma nova Alpe, tá ligado? Tipo uma Gangnam com a mira dela aqui, tá? Esse Scope aqui. Black Scope Azimov, tá ligado? Aquelas Azimov que tem essa parte aqui do Scope preta. Então, isso aqui me lembrou bastante, velho. Porque no Field Tested, você não tem, né? Esse Black Scope. E aí, Well Warned, você tem esse Black Scope. Achei bem interessante. Ficam só umas marquinhas aqui, tá ligado? E aí, fica, sei lá. Não é o Scope, igual eu falei, né? Na verdade, é o cano da arma. Vamos falar certo. O cano da arma fica aqui, escurecido no Float 0.38. E eu achei muito interessante isso aqui, realmente, tá ligado? Battle Scared, o que muda é que ela começa a desgastar bastante. Mas, ó, vocês podem ver que o Well Warned praticamente não tem desgaste. E Field Tested também é quase sem desgaste. Parece Minimal War. O que eu acho bem interessante disso. Porque a Minimal War já vai ficar com preço bem parecido da Factory New. E a Field Tested também vai ficar com preço bem parecido da Minimal War, tá ligado? Vai se aproximar bastante. Não tem tanta diferença de desgaste. E aí, eu fiquei meio, sei lá, interessado, né? Porque mudou bastante, realmente, a Gungner. Field Tested pra Gungner. O Well Warned, né? Muda basicamente todo o cano. E aí, eu vim ver como é que era na Príncipe, tá? Minimal War é igual. A Field Tested começa a ter um pouco de desgaste, mas quase nada, tá ligado? O Well Warned tem desgaste, mas não tem nenhuma mensagem secreta igual na Gungner. Battle Scared, praticamente, mesma coisa. Então, eu comecei a pensar, mano, a Gungner tem, tipo, a mensagem secreta por trás dela, tá ligado? E a história dessa arma é muito legal. Se a gente ler aqui rapidamente, tá, a legenda dela, tá aqui. Uma arma do pai de todos, tá? Esse cara que eles estão aí se referindo é Odin. E aí, tá escrito aqui. Essa arma recebeu a lança de Odin pintada sobre um azul perolado com detalhes em marfim. Detalhes em marfim, tá ligado? O negócio que, pô, a arma é top, mano, realmente. Vai valorizar muito. Esse azul perolado da arma aqui, eu acho ele muito legal, tá ligado? Ele é muito brilhante, muito top. E conforme o float vai descendo, vai ficando mais brilhante ainda. E, basicamente, ela tem a lança de Odin. Bem no meio dela, realmente, tem a lança de Odin, tá? Que é uma arma aí, mano, da mitologia nórdica. E é muito interessante de pesquisar a respeito dela e saber um pouquinho mais. Eu dei uma pesquisada bem profunda. Se eu fosse falar sobre isso aqui, mano, ia ficar dois minutos falando. Então, eu não vou nem falar nada pra vocês. Só digo que é um negócio, tipo assim, interessante. Por causa de, sei lá, motivo de valorização, eu acho que isso aqui é bom pra arma. Qualquer pessoa que tiver, sei lá, um gosto aí pela mitologia nórdica, por filmes de mitologia nórdica ou livros, vai gostar mais ainda da Gangner. Isso faz ela poder valorizar cada vez mais e volta aqui do float também. Acho que o menor float valoriza ainda mais. Antes ainda de eu mostrar a minha Gangner pra vocês, galera, eu quero só mostrar uma Gangner em específico que tá muito top, tá ligado? Eu já já vou mostrar pra vocês a Gangner que eu comprei. E essa aqui eu achei muito interessante, então vamos lá. Tá na tela, pessoal. Alp Gangner também Factor New. O float dessa aqui é 0.06, tá? Um float baixo, porém não é igual àquela outra 00 que a gente viu. Olha o que é que tem no scope dessa arma. O maluco colou um crown. Crown foil colado ali, um adesivo que vale mais de mil reais. E esse adesivo fica muito bonito, tá? Achei muito top. Realmente muito legal. Essa arma que eu achei no site de troca, tá? E, mano, tá muito louco, velho. Tá muito louco. Eu gostei bastante daquele adesivo onde ele tá, porque eu também tenho uma Dragon Lore que já veio com esse crown foil. E também tem um navio bem raro aqui de 2015. Então eu gostei bastante daquela posição ali. Porém eu tava pensando assim, aquela ali é uma arma normal, né? Imagina a arma com o terceiro melhor float do mundo com crown. Aí sim. Aí sim vocês estão me entendendo. Então eu vou só deixar aí. Vou deixar vago. Galera, chegou o momento que eu falei pra vocês que eu ia revelar a minha Gangler, tá? Essa skin que eu tava realmente em busca, que era a minha missão conseguir ela, depois de conseguir aí a Príncipe. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu a Gangler. E eu espero que vocês curtam. É isso, vamos lá. 3, 2, 1 e... Aqui está a minha Gangler, pessoal. Essa daqui é a primeira Gangler que eu peguei. E eu achei ela muito interessante, porque ela tem exatamente aquela condição que eu falei pra vocês, onde o cano dela é preto. E eu resolvi pegar essa Gangler aqui pra manter ela no meu inventário pra sempre. Acabou a partida na minha cara assim mesmo. Beleza. Beleza. Não tem problema, eu vou comprar outra Gangler aqui na base. E galera, basicamente, o que eu vou fazer, tá? Ó, já tô com a Gangler na verdade. Eu não vou me desfazer dessa Gangler aqui, tá? Eu já já vou mostrar pra vocês exatamente o float dela e a condição dela. Eu não vou me desfazer dela porque eu gostei muito, cara. Eu achei que é tipo uma versão diferente da Gangler. Ela praticamente não tem desgaste, ela é linda do mesmo jeito, ela brilha do mesmo jeito. E daí eu vou atrás de uma Factor New, só que vai ser a Braba, tá ligado? Vai ser a Braba. Inclusive, galera, eu tô pensando em qual luva que eu vou deixar junto com a Gangler, tá? No CT eu já deixei ela com a luva vermelha pra ver como é que fica, fica meio diferente. Vou falar pra vocês que até gostei da combinação da Gangler com o vermelho, tá? Não sei porquê. Na verdade, essa luva aqui, ó, nem dá pra ver o vermelho dela, é isso que é bom, tá ligado? Ela fica tipo bem clean e tal. E também eu tenho uma combinação aí com a Gangler e a Blue Gem, tá? Eu vou montar a combinação aí pra vocês. Eu quero que vocês me digam aí qual dessas combinações vocês mais gostaram. E daqui a pouco eu vou mostrar umas luvas também. E eu tô pensando em comprar duas luvas aí pra usar com a Gangler. Vou mostrar elas pra vocês. E tá aqui então, galera, a segunda combinação pra usar junto com a minha boa e Blue Gem. É essa daqui, ó. Essa luvinha que eu também acho bem interessante, tá ligado? Azul, ela é bem top. Essa boa não é Blue Gem, eu tô só enganando vocês. Ela tem 66% de Blue, mas eu tô pensando em ir atrás de alguma faca Blue Gem pra combinar com a Gangler, tá? Deixei nos comentários qual faca Blue Gem eu deveria pegar. Uma talon? Uma carambite? Uma baioneta? O que vocês acham mais da hora? Me digam nos comentários, beleza? Essa daqui é uma das luvas que eu tô pensando em comprar aí pra usar em conjunto com a Gangler, tá? Essa cobalt, uma coisa assim, ou caveiras de cobalto, como tá escrito ali. Ela tem um azul bem marcante, acho que vai combinar bastante. O que vocês acham? Escrevam nos comentários que eu quero saber de verdade. Enquanto eu acho que aquela luva cobalto combina mais com as facas aí safira, eu acho que essa Amphibius aqui combina mais com as Blue Gems. Só que eu tenho um pouco de medo dessa luva aqui, sei lá, roubar um pouco a cena, tá ligado? Então, realmente, digam aí nos comentários, sejam honestos, qual dessas duas luvas aqui vocês acham mais legal. Eu acho que eu vou pegar as duas eventualmente, mas eu preciso decidir primeiro entre uma delas. Então, digam aí nos comentários qual dessas duas seria melhor pra combinar com a Gangler. Pensando na Gangler. E, cara, eu gostei muito dessa arma aqui, essa Gangler em especial. Não sei porque eu gostei dela demais, eu vou manter ela realmente no meu inventário. E agora começa também a busca por uma Gangler Minimoware ou Factor New aí no canal, tá? Essa nova missão. Vou mostrar pra vocês exatamente o float aqui da Gangler, vamos lá. Ó, galera, inspecionando aqui a Gangler, tá? Essa daqui, ela tem o float 0.38. E eu achei ela bem interessante, tem pouco desgaste. E tem aquilo que eu falei, tá ligado? Do cano dela ser escurecido, véi. Achei muito interessante isso aqui, de verdade. Óbvio que não é a Gangler mais bonita que existe. Eu peguei essa Gangler porque foi uma troca justa e eu vou mostrar os itens pra vocês. E agora começa a busca aí de uma Gangler com um float baixíssimo na condição Factor New. Ou então uma Minimoware praticamente perfeita, tá? Com o float 0.7, né? 0.07. Nem sei o float, o mínimo que dá. Galera, eu curto bastante ver o float das armas. E agora eu tô meio viciado realmente pra ver os melhores floats. E eu fui pesquisar aqui, né, o float das Ganglers bem desgastadas. E a primeira, a melhor do mundo, é esse float de 0.38.5. Bem parecido com o float da minha arma. Eu fui ver e por causa de um número, essa daqui é um pouco menor. Então a minha Gangler, a Warne, ela tá aqui em segundo lugar do mundo. Ela substitui essa daqui se eu cadastrar ela no site. O que é muito interessante. E mais um fator aí pra eu querer manter essa arma no inventário. Porque ela vai valorizar bastante. E é uma Gangler bonita. É um negócio muito diferente, tá ligado? Gostei bastante, realmente. É claro que eu vou atrás da Gangler FN aí no top 5, top 10, talvez top 3 do mundo. Só que, por enquanto, eu tô feliz de já ter conseguido essa Gangler agora, antes do fim da operação. Porque depois do fim da operação, ela vai valorizar muito. E aí eu fico com todas as que eu conseguir. Bom, eu perdi alguns itens que eu gostava, que estavam equipados realmente no inventário. Nessa trade aí da Gangler. E eu vou recuperá-los, galera, um por um. Inclusive, tô mostrando sempre a minha jornada pegando itens novos lá no meu Instagram. Então me sigam lá no Insta. Também no Twitter eu posto algumas coisas, às vezes, perguntando pra vocês o que vocês acham, né, das skins que eu tô pensando em pegar. E eu vou fazer vídeo de todas as skins que eu for pegando. Então é só tá inscrito aí no canal que vocês vão receber os vídeos, tá? Uma arma que também foi embora aí na trade foi uma P90 Dragão de Esmeralda, Factor New. A minha não tinha em Sash Track, mas eu peguei essa daqui no site só pra dar uma olhada. Porque ela é a única Factor New que tava lá. E eu não usava mais P90, né? Fala sério. Eu não tinha mais necessidade de usar P90. Agora o bagulho é usar a SG, que tá roubado pra caramba. Então foi embora essa arma e eu não vou mais ter o skin nenhuma pro P90 por enquanto. Também foi embora aí na trade essa K47 Hidroponic. E eu acho ela bem legal. Porém eu não usava quase no competitivo e ela tinha um preço bem alto. Então eu decidi colocar ela na trade porque a gangue vai valorizar muito. Essa skin aqui doeu um pouco quando eu coloquei ela na trade, tá? Era uma Imperatriz Statistrike Factory New. Eu gostava com essa K. Mais um item que eu não queria que tivesse ido embora na trade foi essa P250 Whiteout Factor New. Só que agora eu tenho uma missão nova e a gente conseguir outra dessa, talvez, com float mais baixo, tá ligado? Um float bem baixo na mente onde tenha poucos riscos. Porque eu gostava bastante dessa skin aqui, falar bem a verdade. Eu também tive que entregar na trade uma Famas Comemoração Factor New. Por quê? Eu não coloquei a Stat Track, tá? Eu coloquei a normal. Eu vou atrás de uma Stat Track. Eu já tô colocando ela na tela aqui pra visualizar ela. Se fosse Stat Track, eu não teria colocado na troca. Mas eu tava colocando meu inventário na versão não Stat Track, realmente, pra colocar uma troca e depois ir atrás de uma Factor New Stat Track dessa daqui. Outro item que eu coloquei na troca foi uma Desert Eagle Tia Rubra, não Stat Track Factor New. Porque eu também quero ir atrás de uma Stat Track Factor New, como essa daqui que tá na tela. Acho que seria um item legal aí pra minha coleção e combinaria bastante com as facas vermelhas. E Stat Track, ela fica ainda mais legal. E os itens Crimson Hebelis e Stat Track, geralmente, custam mais. Então, eu decidi também no inventário, crescendo em 2020, manter só itens raríssimos no inventário, realmente, tipo, de colecionador. Tá ligado? Então, galera, esses itens que eu mostrei pra vocês aí não são todos. Eu também adicionei alguns itens ali na troca, tá? E essa Alp Gang aqui, o Elwarn, ela tá valendo em torno de 1.300, 1.400 dólares, tá? Eu fiquei feliz porque eu paguei esse valor em itens, tá? Numa troca. O que foi bom, porque se eu estivesse pegando em algum site, pagando em dólar, tava difícil já de achar num valor justo. E nessa troca, eu não coloquei nenhuma faca, tá? Eu coloquei apenas esses itens e mais alguns itens também que eu tinha no meu inventário. Eram todos itens bons, com float baixo. Então, eu consegui enfiar eles aí numa troca. Fiz o cara de site de troca, basicamente. E consegui uma Gangner pra mim, que realmente saiu por um preço muito top e vai valorizar demais. E agora que eu já tenho os três itens mais importantes aí da operação, o Ardlots, a Príncipe e a Gangner. O meu objetivo começa a ir atrás de itens raríssimos. Posso pegar, talvez, uma Wild Lotus Factor New com float muito baixo perto do top 1. Ou uma The Prince Factor New com float baixíssimo perto do top 1 também. Ou essa Gangner aqui, que tá no top 3, como vocês estão vendo. Porque eu já tô negociando ela, viu? Então, se vocês quiserem que eu compre essa arma, deixa muito like nesse vídeo. Manda comentário embaixo aqui pra mim. E essa arma aqui, cara, talvez ela com um Chrome Scope. Eu não sei não. O que vocês acham? Me digam nos comentários de verdade, porque eu achei sensacional, mano. Olha pra isso, cara. Olha pra isso, tá ligado? A Gangner top 3 do mundo com adesivos insanos colados nela. Imagina só um negócio desse, galera. É algo que realmente eu posso tentar fazer, tá ligado? Mas eu acho que por hoje já tá bom. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Continue assistindo os vídeos aí sobre skins no canal, que eles são muito legais. E também informativos. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Eu uso bastante o Insta e o Twitter. Então, é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!